Oi queridos e queridas, bom dia! Antes de eu começar o vídeo eu quero agradecer cada um que está no meu canal seja muito bem-vindo de coração, quem está aqui já morre no meu coração. Meus queridas, não esquece de curtir compartilhar meus vídeos, vocês sabem que a Catinha Chicózinha merece, vai lá no meu Instagram, a mesma fotinha que está aqui no meu Instagram, querida você cai, vai lá, custe, compartilhe e deita aí, petitiquinho, vai cair, perichormar ele deita, senão cai, deita, mamãe vai balangar na redinha, porque ele nunca deitou na redinha, minhas queridas ele estava achando estranho, fica aí na redinha, pitupinho, fica aí na redinha para mamãe mostrar para o povo se é lindo, assim você vai cair, você não quer estar na redinha, menininho, perichormar ele aí, minhas queridas, eu tive que fazer um tiquinho de carinho nele para ele ficar aqui aí eu estou mostrando aqui a redinha para vocês, que eu fiz, pode ser para pôr gatinho, cachorrinho eu marrei ela aqui só provisório, minhas queridas, aí eu inventei fazer essa redinha aqui, o trenzinho dela aqui, peria, porque ele não é acostumado, é a primeira vez que eu estou pôr nele mas pode pôr boneca, pode pôr cachorrinho, pode pôr o que vocês quiserem olha o joinha dele, que gaizinho, do joinha, eu estou exibindo, minhas queridas e meus queridas porque eu ganhei uma redinha para mamãe me balhangar, olha aqui para vocês verem, tanto que eu fico bonitinho balhangando, só que eu não estou querendo essa redinha, não, mamãe está pondo eu de cartilho, olha, vai cair, vai cair, menininho, vai cair, pitupinho da mamãe eu minimizei para arrumar, minhas queridas, porque eu morro meio decaída aqui, o dinheiro vai me chocar eu estou convencendo nele, mamãe está convencendo, porque eu estou segurando o celular aqui, só com a mão não dou conta de arrumar, e a mamãe me ama, viu, você está pensando que a mamãe não me ama a mamãe ama seis cachorrinhos dela, minhas queridas, aí eu tirei essa redinha aqui foi de uma fotinha do Instagram, nem sei quem que fez, viu, falar a verdade de vocês não foi no YouTube não, foi no Instagram que eu tirei, e eu estou pondo ele aqui a primeira vez agora que eu estou acostumando o tiquinho, aí ele fica cheirando, porque eu nunca pus ele aqui aí igual eu estava falando, minhas queridas, vocês podem fazer a qualquer cor, pode fazer ela é para cachorrinho, tiquinho, para gatinho, para tiquinho, para boneca, agora eu estou gostando ah, mas é sem vergonha, mamãe, agora eu estou gostando da minha redinha, ó, tadinha amo demais meus cachorrinhos, minhas queridas, meus queridos, eu tenho seis eu amo tudo igual, é tudo cuidadinho, tudo assiadinho olha que ficou bonitinha a redinha, aí você faz, eu vou mostrar ela aqui mais direito, quer ver aqui ela aqui dentro, olha, ó, tá vendo, eu marrei ela aqui provisória, olha do outro lado tá vendo agora eu não quero sair daqui não, mamãe, agora ela vai palangar eu vou palangar ele, tá achando bom ui, ui, ó, ó, mamãe tem medo do neném cair, mamãe tem medo, fica quietinha, mamãe tem medo do neném cair mamãe tem medo do neném cair, tem que ficar quietinha, não cai, mamãe balangar mamãe balangar o neném, ai neném, não pode cair, não, ui, ui, ui minhas queridas, é por causa do red lá, ó, olha lá a carinha do red, aí ele fica querendo que os dois é acostumado junto, aí o red tá achando que eu tô roubando ele ai não, meus queridos, minhas queridas, mamãe me ama, mamãe foi ajeitar eu aqui pra mim não cair, porque mamãe me ama, mamãe tem medo de eu cair e tá achando bom, só porque o red veio, começou a fazer um barulhinho, agora ele não quer ficar então, minhas queridas, eu tô mostrando a redinha pra vocês, é, pra vocês verem a redinha que eu fiz, pode fazer maior eu fiz ela pequenininha, mas pode fazer maior, é só vocês aumentarem aqui, ó, o meio dela aí vocês me falam, minhas queridas, o que vocês acharam da minha redinha? eu achei que ficou chicózinho, ó, tanto que ficou bonitinho pra ele, né, mamãe punhou mamãe tem que banhar esse, o meu nhojinho, quem não sabe, minhas queridas, eu tenho seis cachorros é, só que eles ficam, tu tem as casinhas, é bem cuidadinho, bem tratadinho de jeito que eu dou amor pra um, eu dou amor pra tudo, aqui tem uns bombulezinhos tadinho, tá querendo descer, filho, você quer balangar amanhã, mamãe? quer deixar, ui, ui, aí ele pulou, aí minhas queridas redinhas, até que ela ficou bonitinha agora é bom que eu mostre ela aqui, ó, ela ficou grande aqui é só provisório, uma reiki, ó, porque não tem lugar pra não pôr ela ainda tem que pôr, quem tiver um lugarzinho pra amarrar o suportinho é bom aqui ela quer ficar no chão, porque tá muito calor aí tanto que ela ficou bonitinha, ó, fiz esses bombulezinhos, ó tá vendo? Ficou chicózinho minhas queridas e meus queridos, é, eu tô respondendo todas as vezes que vocês me procuram, que lá no Instagram tem muitas perguntas, eu não dou conta de responder tudo, tem umas que tá falando, Kátia, mas vai ter subido só de crochê, né? Não, minhas queridas, é porque eu quero fazer meus crochêzinhos, aqui tem que esconder, eu nem escondi não porque eu terminei ela, nem escondi os pontinhos não, ainda tô fazendo meu jogo azul terminei a manta igual vocês viu, mas eu tô fazendo meu jogo azul, já comecei a outra manta da cama e aí a hora que o snowzinho vai me sair, não, Titico, vai me sair aí a hora que eu terminar, eu fiz ela, minhas queridas, essa rede aqui eu comecei ela cedo de tarde eu terminei ela, porque ontem foi sábado, não tinha muita coisa pra fazer nada e ela é fácil de fazer, se quiser deixar os bombulezinhos mais grandes pode deixar, então igual eu tava falando, eu tenho que esconder essas pontinhas ainda, igual eu tava falando minhas queridas, meu canal não é só canal de crochê não, quando meu esposo faleceu eu fiquei um tempo sem fazer crochê, agora eu voltei, aí muitos de vocês falavam Cátia, volta a fazer crochê, nós tá soltado seus crochê, volta a fazer, agora eu voltei minhas queridas, vocês tem que curtir, compartilhar, me apoiar, porque não vai ter crochê toda vida no meu canal, vai ter muito vídeo derrumando meus trenzinhos, fazendo minhas comidinhas cuidando meus cachorrinhos que a mamãe ama, que a mamãe ama demais esses nenenzinhos dela red, então minhas queridas, vai olhando, red, vai olhando meus vídeos antigos e que vocês vai ver, olha lá, eu tá olhando o pauzinho, que vocês vai ver vídeo de faxina, de comidinha, de bolo, tem muito vídeo, vai olhando os vídeos antigos aí, pra vocês me ajudar aí, já que ela ficou, ó, essa é a primeira, minhas queridas, aí a próxima fica melhor ainda, então vocês vão olhando meus vídeos antigos, vocês vão ajudar a catinho-chicózinha, minhas queridas, que eu tô precisando de ajudinha, vocês têm que ajudar eu, por favorzinha, ajudem eu no meu canal, eu sou tão trabalhadeira, esforçada, vocês mesmo veem, minhas queridas, que eu sou esforçada, ó, eu não aguento ficar quieta, eu tenho que trabalhar, eu sou uma pessoa, minhas queridas, se eu não estiver ocupando minha mente, eu não trabalhar, eu não aguento, eu tenho que trabalhar, e eu tenho meus bichinhos também pra tratar, ó, tem seis cachorrinhos pra me tratar, minhas queridas, minhas plantas tá tão feia, por causa do calor aqui, tão calorão em Goiás, então, minhas queridas, o que vocês acharam da minha redinha? Ficou chicózinha, não ficou? Aí, ó, pode fazer de tudo quanto é cor, pode fazer de duas cores, viu? É a redinha pra pôr gatinho, cachorrinho, pode pôr boneca também, vocês que têm criança em casa, sabe fazer crochê, ó, pode fazer, vocês pôr pra pôr as bonequinhas, quem tem gatinho, pode fazer pra pôr os gatinho, o meu eu fiz, pois é, pois não, mas eles não ficam aqui dentro, minhas queridas, aí eu fiz também pra deixar ela de enfeite, pra deixar de mostra, então, minhas queridas, eu quero mandar um beijinho no coração de tudo quanto é país, estado, lá pro povo do Rio Grande do Sul, que eu não esqueço desse de jeito nenhum, e me segue, compartilha meus vídeos, ajuda a Catinha Chicózinha, meu canal, é meu, o Instagram, é fácil de achar, é a mesma fotinha, o mesmo nome que eu pus lá pra achar melhor pra vocês acharem, então, eu mando mais um mil beijinho no coração de tudo quanto é país, estado, e até os próximos vídeos.